Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim analisando o que anda acontecendo no mercado do boi. E hoje nós vamos lá para o Mato Grosso do Sul, onde está o meu amigo Frederico Estela, pecuarista, diretor da Fama Sul, para a gente discutir um pouquinho do que anda acontecendo lá naquele estado, um estado referência na produção de animais para exportação, principalmente com habilitação das últimas unidades para a China. Fred, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação. Esse movimento que a gente viu acontecer no boi de forma geral, ou pelo menos em São Paulo, a gente teve aí um avanço dos preços e depois uma estabilizada aí nas cotações num patamar um pouquinho acima. Isso também se reflete ou se repete aí no Mato Grosso do Sul? Como é que estão os preços nesse momento? Seja bem-vindo. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos aí. Parou de cair. Eu acho que essa seria a frase para o momento. Recuperação muito lenta, Alexandre, ainda. Para e passo, então, nós tivemos semanas anteriores aí, quando os frigoríficos e principalmente os grandes estavam com uma escala até de mais de 15 dias, realmente forçando uma baixa, o que é normal, é natural. Ofertaram um boi aqui até 210, mas aí travou o mercado. E hoje nós estamos trabalhando com boi de 215 a 220, em alguns casos, não é preço referência o 220. É algumas ofertas de boiadas aí, dependendo da qualidade, dependendo do volume, dependendo da proximidade com as plantas frigoríficas. Mas o preço padrão é 215 mesmo, com 30 dias. Algumas plantas menores aí, alguns frigoríficos trabalham à vista também nesse valor. E aí, panovilha, 10 reais a menos, então seria 205. E a vaca no 195. Bom, então, temos aí uma mudança de patamar de preços. Agora, essa mudança, ela se justifica, Fred, pela redução de oferta? Vocês notaram que realmente aí no Mato Grosso do Sul a oferta diminuiu? Diminuiu, vem diminuindo, né? A gente, como eu disse, ela veio de oferta bem confortável para os frigoríficos. E hoje, os grandes estão trabalhando em torno de 10 dias aí. E os pequenos, um pouco menos de escala. Então, diminuiu, sim. E aí, a gente já vê alguns saindo à compra mesmo, vindo atrás do boi. E qual é a expectativa de vocês? Vem uma oferta aí pela frente ou já estaremos entrando aí naquela entre safra padrão, né? De boi mais disputado, dificuldade de conseguir animais, enfim. O que você espera, principalmente no Mato Grosso do Sul, para essa continuidade aí do ano? Principalmente esse segundo semestre. Então, Alex, nós temos alguns dados aqui. Aí, eu gostaria de chamar os produtores rurais, os pecuaristas, para pensar junto comigo, né? Temos dados aqui que nos levam a analisar um segundo semestre um pouco mais brigado, né? Mas com um boi mais procurado para o lado da indústria frigorífica. Nós tivemos, nesses primeiros cinco meses do mês, em comparação com 2023, um aumento de mais de 30% nos abates. E isso é um número que, assim, me chamou muito a atenção. A gente já abateu, o ano passado, 1 milhão e 420 mil cabeças. E esse ano, já fomos para quase 1 milhão e 900 mil cabeças no mesmo período. Então, na sua pergunta, você perguntou se eu acredito numa oferta um pouco mais abundante à frente. Eu acredito que nós não temos muita margem para isso, porque o nosso rebanho não aumentou tudo isso, né? Outro ponto que eu acredito que vai contribuir conosco, que é a habilitação de mais frigoríficos no início do ano para a China. Até então, a gente não tinha visto nenhum reflexo positivo, nem negativo para essas habilitações. Mas hoje a gente já vê um boi-china um pouco mais procurado. E nós tivemos um dado também muito relevante, que nos leva a, vamos dizer assim, o que a gente vem escutando analistas e a gente vem falando da virada do ciclo pecuário. Nós tivemos uma redução significativa também no abate de fêmeas nesses primeiros cinco meses, né? O ano passado a gente abateu quase 53% de tudo, o total era fêmea. E esse ano não chega a 47%. E é a virada do ciclo e a tendência é que isso continue. Então eu vejo um segundo semestre mais brigado para a indústria frigorífica aí, vai ter que correr atrás do boi. Muito bom. Você falou aí, destacando inclusive essa questão das unidades exportadoras, e uma mudança talvez no comportamento delas aí, elas procurando mais animais aí. Essa novidade, você acredita que vem por conta da alta do dólar, Fred? Eu acredito sim. Até naquela ocasião, quando se liberaram as plantas, a gente foi para escutar a indústria frigorífica, saber qual que seria o reflexo, seria imediato, seria para frente. Naquela ocasião eu escutei de vários, né? Dizia assim, ó, não, está compensando mais mandar para o mercado interno mesmo, está pagando mais ou igual do que você mandar para a China. E é lógico que o dólar foi o diferencial nesse momento, né? Essa alta aí expressiva no dólar faz o negócio, o boi China ficar atrativo para as indústrias aqui e mandarem para fora, né? Porque não muda o preço internacional, mas muda o preço que o frigorífico recebe em reais, né, Fred? No final das contas. Exatamente. Aí ele pode pagar um pouco mais e vai atrás do boi China, e ele acaba querendo fechar mais negócios com aquele país, né? Então, é o tal do... acaba ficando bom para todos os lados. E esse estímulo do dólar, então, tem feito os frigoríficos procurarem mais animais para exportação, então, no Estado? É, esse movimento, Alexandre, começou agora, bem recente, né? A gente vem reparando algumas plantas e principalmente as menores, e os menores figuríficos vindo atrás do boi China com a disposição, né? Dependendo da qualidade, da quantidade e da proximidade com a indústria figurífica, de se pagar mais. Ou seja, aquela figura do ágil começa a retomar aí, Fred? É o que a gente tem percebido, viu, Alexandre? Aparentemente, sim, né? Mas a gente vai depender de quanto que vão conseguir comprar, se vão conseguir comprar. Quanto mais curta a escala, melhor para nós, né? Aí eles vão ter que firmar esse ágil realmente ou até aumentar. E se eles conseguiriam alongar a escala, aí diminui o ágil e assim por diante. A gente sabe muito bem como é que é essa briga, essa queda de braço aí. Mas esse ágil estava sumido, né, Fred? Estava. Esse ano a gente não teve nada de boi China, né? A única vantagem é para você gastar um pouco menos com a terminação e que esses frigoríficos que mandam para a China não penalizam animais com acabamento menor, né? Muito bem. Agora, a China continua sendo o principal cliente de vocês aí? Continua. Continua figurando como principal cliente nosso. Nós tivemos aí, nesses cinco primeiros meses, um aumento de 10% que a gente está mandando Mato Grosso do Sul, tá? Mandando para a China. Tivemos o Chile voltando a aumentar. O ano passado o Chile se deu uma derrapada aí, mas aumentamos aí 18%, quase 20% da nossa carne mandando para o Chile, que é um comprador antigo nosso, né? O Chile compra bem do Mato Grosso do Sul. É uma notícia que não é boa, mas aí eu falo só a nível do Mato Grosso do Sul. Eu não sei a nível do Brasil, mas os Estados Unidos diminuiu em 20%, mais de 20% as compras aqui do Estado. Em contrapartida, Alexandre, nós ganhamos um cliente a partir do ano passado. Ah, é? Um cliente que ele vem mostrando aqui, veio, que é o México. A partir de março do ano passado, o México liberou o Brasil para exportar carne para eles lá. E hoje nós já estamos aí em um crescimento fantástico. O México já compra aí mais de 3% do que a gente está exportando e ele com tendência de alta. Então, mercados que baixam um pouco, mercados que aumentam um pouco, novos clientes aparecendo. E as exportações com números muito positivos, né? Nesses cinco primeiros meses, aí um aumento de mais de 23% na nossa pauta de exportação aqui para a carne bovina. De exportação de carne, 23% de acréscimo em relação ao mesmo período do ano passado, Fred. Isso a gente está contabilizando que período? Janeiro a maio também? Exatamente, janeiro a maio. No mesmo período do ano passado, nós embarcamos 76 mil toneladas para fora. E esse ano já estamos em quase 95 mil toneladas. Mesmo período. Muito bom, hein? Ou seja, a exportação está ajudando a dar aquela enxugada também naquele aumento de oferta aí que vocês tiveram. Mais de 30% de abate aí no Estado, né? E a exportação tem feito, tem cumprido um papel importante aí nessa redução aí da oferta, então. No enxugamento da oferta, né, Fred? É, com certeza, né? Se não houvesse esse aumento na exportação. Embora o mercado, o consumo interno tenha aumentado também, melhorado. Mas é o fiel da balança, né? O mercado interno é o que baliza, né? E é o excedente. Se a gente tem o excedente e a exportação absorve, então a gente tem um mercado um pouco mais estabilizado. Quanto mais se exporta, né? Sobra menos para o mercado interno, geralmente se exporta o preço é melhor. Então aí consegue se pagar mais pela rouba e é assim que é o mercado. Então a gente está vendo hoje uma exportação em alta, né? No geral, na média, aqui no Estado, no Mato Grosso do Sul. Se o consumo interno não patinar, eu acredito que no segundo semestre aí, como nós tivemos uma oferta muito grande, nós estamos numa seca histórica aqui no Mato Grosso do Sul. Está antecipada, está brabo a mesma situação. E eu acredito que no segundo semestre aí, de acordo com esses dados que a gente vê, diminuição do abate de fêmea que veio para ficar, que é a inversão do ciclo pecuário. O abate muito acima da média aí no primeiro semestre, vamos dizer assim. Quer dizer, a gente já está com uma oferta enxuta, eu acredito, né? Já não tem tanta sobra de boi. E se a demanda vier boa, né? E o preço do dólar alto, que incentiva a exportação, abertura de novos mercados, habilitação de novos frigoríficos para a China, que é o nosso principal comprador, eu acredito que sim, que a gente vai ter um segundo semestre melhor, bem melhor do que a gente teve nesse primeiro semestre. Talvez uma virada de ciclo venha logo ali. Eu não acredito numa intensidade muito grande, mas eu acredito sim numa melhora de preço no segundo semestre. Muito bom. Bela análise trazida aqui pelo Frederico Estela, pecuarista, diretor lá da FamaSul. Obrigado, Fred, mais uma vez pela participação aqui com a gente, sempre trazendo números para serem colocados aqui no nosso debate. Ao Marcelo Rocha, que está participando com a gente aqui também pelo chat do YouTube. Obrigado, Marcelo, pela participação. E você que está com a gente aí pelo YouTube, não se esqueça aí de fazer a sua inscrição no canal, não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like aí para a gente e acionar o sininho para que você possa receber a informação sempre que tiver uma informação ao vivo aqui no site. Combinado? Caro Fred, obrigado, meu amigo. Volte sempre. Sempre à disposição. A federação está aqui para ajudar a informar vocês aí do mercado do boi no Mato Grosso do Sul. Obrigado, Alexandre. Valeu, abraço. Tá aí, Frederico Estela, pecuarista e diretor da FamaSul aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Muito bem, situação então um pouco melhor lá no Mato Grosso do Sul. Foi um dos estados que teve o maior número de plantas habilitadas aí para a China. Até então não tinha tido uma diferenciação aí no preço negociado para a rouba chinesa ou a rouba do boi China. E aparentemente essa procura começou a acontecer. Segundo o Fred, recente, ainda não dá para dizer que é uma coisa que veio para ficar, mas pelo menos é uma mudança já sendo colocada no radar aí o ágil voltando a agir, voltando a atuar, principalmente por conta das exportações para a China. Então fica aí a dica. A gente passa para vocês agora os números de andamento lá na Bolsa de Chicago das negociações. Vamos ver os preços como estão. Hoje o mercado caindo, você vê na tela aí o junho R$225,35, uma queda de 0,18%. O julho R$233,70, queda de 0,06%. O agosto R$238,85, queda de 0,23%. E o setembro R$240,05, queda de 0,44%. O indicador do boi gordo, o indicador CPEA, fechou o dia de ontem a R$225,00, queda de 0,18%. Muito bem, são os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Na sequência tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto